Música Hoje nós viemos aqui no Fazenda Parque Hotel para conhecer a Horta Orgânica. Isso mesmo, todos os verdes, todos os legumes que são servidos tanto no jantar como no almoço saem daqui da Horta Orgânica. Vamos conhecer um pouquinho mais? Música Eu já estou aqui na Horta e ao meu lado está o seu Jaime e a dona Neide. O seu Jaime é um dos administradores aqui do hotel e ele tem como hobby essa horta. Os dois, na verdade, cuidam da horta. Desde quando começou esse hobby, seu Jaime? Bom, isso já começou antes do hotel ser construído propriamente. A gente tinha a nossa horta doméstica, digamos assim, o uso da família. E na construção do hotel a gente percebeu que isso era viável, né? Cultivar as hortaliças sem agrotóxico, uma salada onde o próprio hóspede visitando a horta, ele vê aquilo que vai para a mesa no dia a dia. Aqui não é pequeno não, gente. Eu estava falando aqui com o seu Jaime, isso aqui é um loteamento de quantos metros quadrados? Na área total, a estufa, ela tem 1.350 metros quadrados, né? E a gente cultiva tudo o que é de verde, a parte de folhas que o hotel consome. E a gente serve aqui dentro uma média de 2.000, 2.500 refeições dia, entre almoço e janta, mais o refetório que é dos funcionários, os colaboradores da empresa, que também almoçam dentro do hotel. E tudo é tirado daqui. O que é verde, o que é folhas, a gente colhe aqui dentro da estare. Conta para mim um pouquinho de tudo o que tem aqui. Eu vejo que tem alface, tem temperos, quais são as qualidades que tem aqui dentro? Então, a gente colhe aqui o brócoli chinês, que é o brócoli de cabeça, couve-flor, a selga, nós temos a salsa graúda portuguesa, uma salada que a gente chama de alface azedinha, nós temos aqui também o almeirão catalúnia, chicória crespa, nós temos rúcula, alface tem três variedades, nós cultivamos, que é a roxa, a americana e a crespa. E depois tem hortelã, tem agrião, tudo o que vai para a mesa a gente colhe aqui dentro desse estúdio. A dona Neide é a esposa aqui do seu Jaime. Ele disse para mim que quem manda a chefe aqui é ela. E a Neide ajuda todos os dias, é isso, Neide? Todos os dias, todos os dias. E você faz isso por hobby? Você gosta? Gosto muito disso aqui. E faz bem para a saúde, para o lazer, para tudo. Vai bom. A Neide estava me contando aqui que tem hóspede que antes de ir embora, vem aqui e pede para levar um pezinho de alface para casa. E o Jaime queria deixar um recadinho para vocês que estão aí em casa assistindo o programa Eu e Você. Faça um convite então, Jaime, para os hóspedes que vierem aqui para o Fazenda Parque Hotel. Fica aberto então este convite para os hóspedes que vêm ao Fazenda. E quero dizer que aqui dentro da nossa horta, ela foi projetada inclusive para os cadeirantes. Então nós temos uma passarela que é toda calçada. E aí pode-se trazer então a pessoa de terceira idade, o deficiente físico. Ele pode passear dentro da nossa horta e não tem problema nenhum. Tem a calçada, tem a passarela. Então eu quero dizer a vocês, hóspedes, que venham, venham visitar a nossa horta. Com certeza vocês vão se alimentar de uma salada fresquinha que é todo dia colhida, de manhã às sete horas e que não tem o problema do insumo agrícola, do agrotóxico. Então você pode consumir com certeza que está garantindo a sua saúde também, além de você estar aqui no Paraíso, que é o Fazenda Parque Hotel. E aí